E a cidade de Trindade contou com representatividade destes dias 7 e 8 de março de 2016 no evento 8 de março em Petrolina, Pernambuco. Evento este que visa trazer benefícios para as mulheres no âmbito da agricultura familiar. E de Trindade, quem se fez presente foi o nosso amigo Genário Souza Reis, presidente do Sintraf Trindade. E os estúdios do blog do João Andrade recebem hoje a sua visita. Boa noite, João Andrade. Boa noite, internautas. Este evento é um evento onde as mulheres vão reivindicar, mostrar, cobrar seus direitos. Nessa reivindicação, cobrando seus direitos. Direitos esses que às vezes é negado. E precisa, com muita luta, com muita persistência para a conquista desses direitos. Qual foi a principal pauta defendida pelo Sintraf Trindade? Foi uma pauta em conjunto e coletiva, que foi um movimento, a ação organizada pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, onde a gente fomos convidados a participar junto, contribuindo nas discussões para essa conquista dos direitos das nossas agricultoras familiares. Direitos esses que tanto vão beneficiar elas, enquanto agricultora, como também seu conjunto familiar. Genário, além dessa pauta, o que mais o Sintraf está trazendo de benefício para as agricultoras e os agricultores familiares de Trindade? A gente está buscando, cada dia mais, trazer o direito das agricultoras familiares, que às vezes é negado. E a gente, enquanto representante da agricultura familiar, nossa preocupação é essa. É participar de encontros e buscar esse direito das nossas agricultoras e agricultores familiares. Genário, além da participação do Sintraf Trindade, quais foram as outras entidades e instituições que participaram do dia 8, a marcha em Petrolina? Pronto, João. Além do Sintraf, do MST, que o MST foi quem organizou, nós ontem, no dia 7, na chegada, fizemos uma caminhada no centro da cidade, onde também estivemos no bambuzinho, que é um ponto bem no centro da cidade, próximo ao Banco do Nordeste, onde a gente foi feito um momento, uma fala, explicando, com fala de representantes do MST, com representantes do poder, de vereadores lá da cidade, e de pessoas, os estudantes que também apoiaram, o pessoal da juventude, no dia 8, nesse período, 8 de março. Quem domina toda a discussão é as mulheres, porque são as protagonistas e são as que realmente precisam do apoio. Aí, nesse momento, a gente explicou para a sociedade, aí retornamos em caminhada para o INCRA, quando a gente tem esses eventos, o ponto de apoio é o INCRA. No dia de hoje, teve presente o Banco do Nordeste, também o INSS, a Codevas, para que a gente possa buscar melhorias. E também, no próprio INCRA, a gente foi conversar também com a assessora da educação, para ver, organizar os projetos para novos cursos. Também, que foi uma pauta importantíssima, a questão da educação do campo. Porque a gente sabe que a educação do campo, hoje, ela é necessária para as nossas áreas de reforma agrária e de agricultura familiar. Os microfones do Bloco do João Andrade, vai estar sempre à disposição do Sintraf, e de qualquer outra entidade que vise o bem para a população de Trindade, para os agricultores, para todos os cidadãos de Trindade. Ginário, fique à vontade para fazer suas considerações finais, agradecimentos e acréscimo. Quero agradecer ao Bloco do João Andrade, agradecer ao Movimento Sem Terra, que convidou a nossa entidade para estar presente. E a gente fica muito satisfeito pelo convite. E também, agradecer à Prefeitura de Trindade, por contribuir, por dar o apoio necessário. E quero dizer, Joãozinho, que todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, de 8 às 9, nós temos o programa A Voz da Agricultura Familiar, Mãos que Alimenta a Nação, realizado na Pop FM, todos os sábados. E sinta-se convidado a ouvir e manter-se informado através das ondas do rádio. Então, a gente só tem a agradecer a Ginário. O Ginário, bom trabalho na luta sindical, que o Sintrafe cada vez cresça defendendo, assim, essa bandeira de luta e de desenvolvimento do nosso município. O Bloco do João Andrade agradece a sua participação.